Dizem que a vida é como um filme de ação Sobrevive quem vai atrás do pão Por este motivo, eu acordo às seis da manhã Antes do sol raiar Eu acordo às seis da manhã, não sei para onde eu vou Antes mesmo do sol raiar, já estou aqui pra trabalhar Só quero ter o que comer, eu mamar E sustentar minha família ou papai Eu acordo às seis da manhã, não sei para onde eu vou Antes mesmo do sol raiar, já estou aqui pra trabalhar Só quero ter o que comer, eu mamar E sustentar minha família ou papai Eu conheço bem o sofrimento, a mim ninguém engana Pois que já não perdi o meu pai, esse sofrimento arrombou a minha ponta Porque minha velha só dependia do meu velho, ele ação esperava Mas eu não escolhi pra meu destino ficar assim Eu nasci no sofrimento, aprendi a lidar com o sofrimento Por isso o luxurão não me assusta Vaidade de vaidade, mano tudo é vaidade Eu acordava às seis da manhã, não sabia para onde basar Já pensei em mendigar e menino de rua se tornar Pensei na minha velha, pensei no meu irmão Então eu ajoelhei de joelho no céu, eu clamei Mas as minhas preços não foram vidas Devido à iniquidade, comeram o gosto de Deus de mim Eu acordo às seis da manhã, não sei para onde eu vou Antes mesmo do sol raiar, já estou a vida pra trabalhar Só quero ter o que comer, eu mamar E sustentar minha família ou papai Eu acordo às seis da manhã, não sei para onde eu vou Antes mesmo do sol raiar, já estou a vida pra trabalhar Só quero ter o que comer, eu mamar E sustentar minha família ou papai Nem sempre quando saio de casa, eu sei para onde eu vou Às vezes não sei o meu destino A preguiça e a pobreza, toma o meu coração É triste quando vejo a fome e o sofrimento apenetarem nos meus irmãos E se hoje sou bandido é porque na infância eu não tive opção Já roubei, já matei, eu fiz tudo a favor do pão E o tempo não perdoa, tudo que eu fiz no passado eu sinto as sequelas no presente E quando eu digo que eu mudei e as pessoas já não me acreditam Eis que tudo se fez de novo, o velho homem já não existe mais Ainda assim eu sou julgado, ainda assim sou apunhalado Estão a me crucificar, não fui eu que matei Jesus Eu acordo às seis da manhã, não sei para onde eu vou Antes mesmo do sol raiar, já estou a vida pra trabalhar Só quero ter o que comer, eu mamar E sustentar minha família ou papai Eu acordo às seis da manhã, não sei para onde eu vou Antes mesmo do sol raiar, já estou a vida pra trabalhar Só quero ter o que comer, eu mamar E sustentar minha família ou papai Se eu ficar parado, quem vai me sustentar? Vocês falam muito e não estão me ajudando Me deixam trabalhar Eu só quero ver minha família ou papai Eu só quero ver minha velha sorrir Não sei para onde eu vou Obrigado.